Prefeito, a escolha aí do capitão Wagner para cuidar da pasta da saúde aqui em Maracanãú é um grande desafio, mas também é uma projeção grande aí, porque o Wagner hoje é uma referência do Estado. Para grandes homens, grandes desafios, né? Então, é dada a oportunidade, diziam que ele não tinha esse pensamento de chativa, agora ele vai sair daqui pelo braço dos povos, do povo, tem certeza disso, para boa saúde. O prefeito não vai ter questão de dinheiro, ele não vai ter essa desculpa, viu capitão? Não vai faltar dinheiro para a saúde. Então, mãos à obra. Hoje, qual a avaliação que o senhor faz hoje a situação da saúde aqui em Maracanãú? Em lugar nenhum a saúde é bem avaliada, só que aqui nós estamos menos ruins. Qual é a decisão pelo capitão Wagner, apesar dele não ter experiência em saúde, né? Tem que ser mais reconhecido pela experiência na segurança. Militar sabe fazer tudo, inclusive saúde. Olha, eu assumi, eu botei aqui, o Elano de Facundo, nunca tornou esse paradrapo, mas foi um grande gestor. Saúde é gestão. Não precisa ser bem. Se o profissional de saúde for bom gestor, é bom, junto às duas coisas. O problema da saúde no nosso país não é só porque a pessoa tem que ser um médico, é problema de gestão. Lógico, falta remédio. Como é que você vai fazer? Um posto caiu, é ruim. É gestão, meu amor. Entendeu? Tem que contratar bons funcionários. É gestão, tudo é gestão. Entendeu? E é uma gestão muito complicada a saúde. Tem que estar na hora da saúde. Tem que ter espírito público também na gestão. Espírito público, ele tem. Capitão, você teria várias opções e várias pastas a serem oferecidas a você. Por que Maracanã U? Olha, primeiro, eu agradeço ao prefeito Roberto pela oportunidade. Eu acho que, acima de tudo, essa oportunidade vai poder permitir que as pessoas conheçam o Wagner gestor, já conhecem o Wagner parlamentar, já conhecem o Wagner da segurança, da educação, porque eu também sou professor. E as pessoas precisam conhecer o perfil de gestor que a gente quer assumir a partir de hoje. O prefeito nos dá a carta branca para que a gente possa, a partir de hoje, adotar as medidas necessárias para, primeiramente, humanizar o atendimento de saúde aqui no município. A gente tem uma equipe extremamente qualificada. Não há qualquer intenção nossa, já nessa transição, conhecer a equipe, de modificar a equipe. É uma equipe muito boa no primeiro escalão. Então, a gente vai ver, lá embaixo, na ponta, o que está faltando para que o tratamento seja mais humanizado, para que os pacientes saiam satisfeitos do posto de saúde, de uma UPA, de uma policlínica. A gente vai ter uma parceria muito grande com a Cristina, que é secretária também, secretária do hospital. Então, a gente vai precisar interagir muito, ter muita capacidade de diálogo. A gente conseguiu, na sexta-feira, com a ajuda do Jaime, que é o nosso executivo, com a liberação do prefeito, o pagamento de alguns profissionais que estavam atrasados, não por culpa da prefeitura, e sim por conta de um OS que assumiu a gestão e, de imediato, vendo que a OS não estava fazendo uma boa gestão, o prefeito interveio. Então, é isso que a gente precisa, autonomia, independência e, acima de tudo, poder comparar os números, os indicadores de quando a gente está assumindo, para daqui a um ano, quem sabe, a gente está com indicadores bem melhores. Como o senhor recebe as críticas relacionadas à sua secretaria? O senhor não é formado em saúde, mas existe muita crítica. Como o senhor recebe essas críticas? Olha, acima de tudo, com muito respeito às críticas. As críticas são legítimas, até porque eu não tenho experiência na área, mas o Roberto, e foi isso que eu condicionei a ele quando ele me fez o convite. Acho que o Roberto pensou na nossa capacidade de articulação em Brasília, junto aos deputados da União Brasil, junto ao nosso partido, para trazer recursos para Maracanã U. Saúde sempre é uma área que demanda muitos recursos, e a gente já está fazendo um trabalho para garantir esses recursos já para esse ano. A gente vai, acima de tudo, também trabalhar com a nossa bancada de deputados estaduais, a Fernando e o Roberto têm tido uma aproximação para buscar recursos, já tem uma reunião agendada para quarta-feira com a secretária de saúde do Estado também. Aqui a gente não vai fazer política partidária, e sim política pública. E para isso a gente vai precisar dialogar com todo mundo, inclusive com quem pensa diferente da gente. Então, como vai ser essa relação com o governo do Estado? Olha, é da mesma forma que vai ser com o governo federal, de forma institucional, respeitosa. Eu não acredito que o governador que ganhou a eleição, inclusive, aqui em Maracanã U, vá prejudicar o município. Tudo que for direito, o município de Maracanã U, a gente vai cobrar, junto à Secretaria de Saúde, junto ao Ministério da Saúde. Algumas pessoas estavam dizendo que eu fui buscar recursos junto ao governo Lula, eu fui buscar recursos junto ao governo federal, que tem a obrigação de atender Maracanã U e qualquer outra cidade do país. Então, aqui a política partidária vai ficar para a época das eleições, para agora a política pública de saúde e qualidade é a nossa prioridade. Bom, Wagner, já deu para fazer aí, traçar um diagnóstico prévio da situação da saúde aqui em Maracanã U? Sim, a gente está enfrentando um momento em que a saúde em Maracanã U está sendo informatizada, até bem pouco tempo ela era analógica, e por conta disso os indicadores que são apresentados não necessariamente mostram a qualidade do serviço. A falta de inserção dos dados no sistema do Ministério da Saúde faz com que os indicadores de Maracanã U, nesse momento, não sejam favoráveis. A partir dessa informatização, da digitalização dos processos, a gente vai ter, daqui a seis meses, um ano, indicadores bem melhores, mas acima dos indicadores, o que a gente precisa é humanizar os atendimentos. Eu tenho uma meta pessoal que o Roberto me autorizou a divulgar, de transformar o município de Maracanã U em município de referência, em cuidados com pessoas com deficiência, quem tem transtorno do espectro autista, as crianças que têm DAL, as pessoas que têm outro tipo de deficiência vão ser tratadas com todo carinho pela gestão para que a gente possa, repito, daqui a um ano, poder mostrar o antes e o depois e as pessoas que hoje criticam a nossa falta de experiência possam reconhecer o grande trabalho que a gente vai fazer. O capitão secretário de saúde pode ser um consultor para a segurança pública de Maracanã U também? Olha, a gente vai ajudar Maracanã U em todos os sentidos. Alguns empresários já têm me procurado em busca de se instalar em Maracanã U e o Roberto é um dos prefeitos que melhor acolhe quem quer abrir negócio aqui, porque o Roberto tem dito. Mais do que o imposto que você vai receber com a empresa vai ser instalado, os empregos que serão gerados são mais importantes. Tem muitos empresários nos procurando, tem gente da área da segurança, tem gente da educação. Eu quero ser, junto ao Roberto, esse link que vai trazer para Maracanã U desenvolvimento, não só na saúde, mas em todas as áreas. Eu acho que se afasta também com a crítica de que houve muitas mudanças na titularidade da secretaria, isso afeta também o desempenho, como é que foi essa articulação nos últimos tempos para pegar a secretaria que já vinha de uma mudança? Olha, o Roberto, como falou agora há pouco, tinha um gestor extremamente competente, um problema da justiça impediu que esse gestor continuasse à frente da secretaria. Como o Roberto falou, sem experiência na área de saúde, mas um gestor que estava alcançando bons resultados. Espero que a gente tenha, nesses dois próximos anos, tranquilidade para trabalhar com os pés no chão a gente sabe que o desafio é muito grande. Eu poderia ficar em casa, tranquilamente, administrando a União Brasil, mas eu aceitei esse desafio que vai consumir muito tempo meu, sabendo que é um desafio grande, mas que a gente tem capacidade, junto com a equipe técnica que existe aqui, de fazer um grande trabalho. E a importância do concurso público? Só um momentinho, secretário, alguns projetos que o senhor trouxe e pretende trazer, ainda enquanto estava como candidato, para a saúde de Maracanau, como mutirão de cirurgia seletiva e tudo mais? É, a gente tem no meu mandato de deputado federal, uma das marcas foram os mutirões de cirurgia de catarata, que o Roberto já realiza aqui, a gente quer ampliar, a gente quer trazer mutirões de exames, como por exemplo a mamografia. Acima de tudo, a gente acredita que a prevenção é o caminho para que a gente possa encontrar o melhor resultado, então, esse vai ser o grande foco da nossa gestão, prevenir, humanizar, cuidar das pessoas, com o mesmo carinho que o prefeito trata, desde o porteiro do prédio, até os secretários que aqui estão. O nosso prefeito é referência, eu quero ser referência também dentro da Secretaria de Saúde aqui do município. A secretaria também vai ser uma resposta, e há muitas críticas que você recebeu, quando concorreu a cargos majoritários, de que não tinha experiência, isso é também, querendo ou não, tem um viés eleitoral? Olha, acaba tendo, uma coisa acaba refletindo na outra. O foco é a gestão, e se eu faço uma boa gestão na época da eleição, logicamente eu vou poder apresentar esses dados, e as pessoas não mais poderão criticar essa falta de experiência. Então, uma coisa acaba contribuindo com a outra, assim como se eu fizer uma péssima gestão, vai refletir negativamente na eleição. Então, é um desafio que a gente precisa ter coragem para enfrentar, como eu disse, eu poderia ficar acomodado esperando chegar a eleição em 2024 para aparecer novamente, mas a gente prefere assumir esse desafio, que é um grande desafio na minha vida, e eu agradeço essa oportunidade ao Roberto, a Prefeitura de Maracanau, que acreditou no nosso potencial. E a questão do concurso público, que o senhor põe até Brasília, né, para trazer essas novidades aqui para o município? O concurso é importante, é tanto que o prefeito já nos autorizou a ampliar o quadro de agentes, comunitários de saúde e agentes em endemias, para que a gente possa cobrir toda a área de Maracanau. É um município que territorialmente não é tão grande, mas tem uma população grande, e logicamente que a gente vai precisar ampliar nossas equipes, a equipe de saúde da família. Também com a autorização do nosso prefeito, a gente vai ampliar a equipe que trata da saúde bucal, o nosso coordenador já trouxe essa demanda para a gente, algumas demandas já surgiram, inclusive antes eu assumi, e a partir dessa semana, conhecer as unidades de saúde, conversar com os coordenadores, e poder já implementar o mais rápido possível as políticas que são necessárias para melhorar os indicadores. Tem previsão, né? Você tem que se chamar de capitão? Olha, como secretário que nada tem a ver com militar, então eu tenho dito até para a equipe, deixa o capitão lá no quartel aí, pode chamar de Wagner, pode ficar à vontade. Na verdade, a gente deixa quem quiser chamar de secretário, de Wagner, de capitão. Deixa eu dar um outro jornalista aqui. Capitão, você sabe que o maior problema hoje é remédio, antibiótico, não tem no mundo. Como é que você vai procurar resolver isso? Olha, o prefeito sabe que a gente já tem uma reunião agendada na quarta-feira com a secretária de saúde, também já estivemos no Ministério da Saúde na semana passada buscando, junto a essa compra tripartite, a compra dos medicamentos, parte é do município, parte é do Estado e parte é da União, para que a gente possa incluir esses medicamentos que são mais caros na compra do Estado. O Estado compra em quantidade, portanto compra mais barato, então a gente quer incluir alguns medicamentos, a Prefeitura aportando o que é responsabilidade dela, o Estado e a União também aportando a sua responsabilidade. Quais são as pautas que o senhor deve levar para a secretária de saúde do Estado? A principal é essa que o Roberto trouxe em relação à questão da aquisição de medicamentos, aqui a gente tem em Maracanã uma quantidade de servidores que é bacana, que é suficiente, mas o grande gargalo hoje são os medicamentos. Por conta da guerra da Ucrânia, os insumos estão faltando no mercado, e o antibiótico aumentou de preço cinco vezes, então a gente quer incluir esses medicamentos na compra que o Estado faz, porque o Estado compra em quantidade, portanto compra mais barato. Isso significa que o Estado vai pagar a cota de Maracanã? Não, Maracanã vai pagar, mas Maracanã com o mesmo valor pode comprar muito mais medicamentos se esse medicamento estiver incluído na compra do Estado. Tem outras palavras? Sim, além disso, a questão das cirurgias eletivas, o governador foi eleito com a promessa de reduzir a fila de cirurgias, acabei de receber uma portaria do Ministério da Saúde também falando de um programa nacional que trata de cirurgias eletivas, estou muito empolgado com esses desafios, espero daqui a um ano mostrar que a fila de consultas, de exames e cirurgias diminuiu em Maracanã, e não só diminuiu, mas que melhorou a qualidade do atendimento.